O seu avô amou! Finalmente a notícia boa! Vamos sair da miséria! Não aguentava mais essa vida de pobre! Não! Não! Pra você não! A minha família vai me deserdar! A minha família vai me deserdar! A minha família vai me deserdar! Estranho correspondência! Estranho! A minha família vai me deserdar! 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 Eu não acredito que você está comemorando a morte do seu avô! Calma mamãe! Pense pelo lado bom! Estamos ricos! E a senhora vai poder pagar todas as suas dívidas! Estranho! 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 Não, ele foi tirar as férias no céu Ou no inferno E por que ele tá fazendo essa pergunta? Nada não Porque gente boa morre tão cedo Meu filho, nossa voz já tinha 125 anos É tão maluca Meu filho, deixa de ser ruim Menino, vou te dizer Você não presta Vamos falar o que interessa Com 4% da herança eu vou ficar Ficando, né? Meu filho, você não merece nem o perito do meu pai Engraçado, que depois que... E as caras tão boas, né? Aham Meu filho, você não merece nem o perito do meu pai Meu filho, você não merece nem o perito do meu pai Tá brincando, né? Calma, meu filho Calma, barulho Eu acho que é louca, fica engraçado Que dinamora não é vergonha Mas é Te informar com muito pesa Como é que lê? Muito pesa Mosta Olha a sinta Ficando Help Amado Adelando Homordo Todo Teatman Todo Todo